Sou Tiago Araújo, professor na Rede Estadual de Ensino em Sorocaba e filiado ao PCO e venho prestar solidariedade ao Partido da Causa Operária diante da perseguição bolsonarista-sionista que o partido vem sofrendo ao se posicionar energicamente na defesa do povo palestino. A liberdade de expressão é fundamental na organização e luta da classe trabalhadora. Todo apoio ao PCO pelo direito irrestrito à liberdade de expressão e à resistência armada palestina.